Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira 29 de setembro. Termina hoje o prazo para produtores rurais aderirem ao programa de regularização tributária. E nós vamos direto conversar sobre o assunto com o repórter Ney Pereira. Bom dia, Ney. Bom dia, Lilian. Bom dia a todos. Olha, Lilian, o produtor rural que tem dívidas com a União vencidos até 30 de abril deste ano tem a oportunidade de quitar a conta ou fazer o parcelamento com prazo estendido. Nos dois casos, o produtor vai ter incentivos para colocar as contas em dia, em dia ficar com o nome limpo e assim continuar com a disponibilidade de crédito para financiamento. Vamos entender um pouco mais sobre o refis rural na reportagem de Gabriela Noronha. A medida provisória 793, que ficou conhecida como refis rural, possibilita que o produtor pessoa física ou quem compra produção rural dessas pessoas parcele suas dívidas previdenciárias em até 15 anos. A medida também reduz a alíquota paga pelos produtores ao Fundo Rural, Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que ajuda a bancar a aposentadoria do setor, subsidiado pela União. Podem fazer parte dívidas vencidas até 30 de abril deste ano. O parcelamento permite uma entrada de 4% sem descontos, dividido em até quatro parcelas iguais. O restante em até 176 prestações, com desconto de 100% nos juros e de 25% nas multas e encargos. Quem comprou a produção rural e tem uma dívida a partir de 15 milhões de reais, o programa ainda oferece uma outra opção para a liquidação dos débitos, com pagamento de entrada em dinheiro vivo. A principal grande vantagem é trazer para a regularidade aquele contribuinte que está com débito com a receita. Recentemente teve uma alteração de entendimento do STF, que antes entendia inconstitucional a cobrança dessas contribuições, e agora em maio passou a entender constitucional. E com essa alteração muitos contribuintes estavam com ações judiciais, com o pagamento suspenso dessas contribuições, e que agora poderão ser cobrados. E o prazo para entrega da declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural, com base no exercício 2017, termina hoje. A previsão da Receita Federal é de que o número de declarações chegue a 5 milhões e 400 mil. A multa por atraso é de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, ou R$ 50,00, prevalecendo o maior valor. Começa no próximo mês a liberação das cotas do PIS-PASEP, créditos depositados pelo empregador no fundo PIS-PASEP, entre os anos de 1971 a 4 de outubro de 1988. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer. Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Esta é a aposta do governo com a divulgação do calendário de saques do PIS-PASEP. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto depois de reunião coordenada pelo presidente Michel Temer. A totalidade desses recursos será disponibilizada ainda ao longo deste ano de 2017 e, a nosso ver, contribuirá de maneira importante e significativa para a continuidade desse processo de retomada da economia, porque isso é dinheiro que vai entrar, assim como no caso do FGTS, vai entrar para o consumo, vai entrar para as famílias reduzirem o seu endividamento e, portanto, isso ajuda a melhorar os índices de inadimplência na economia, ajuda a facilitar o acesso ao crédito. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão o direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e, para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. Cada beneficiário tem direito a apenas uma conta vinculada ao PIS ou ao PASEP. E o valor médio que ficará disponível para o saque é de R$ 1.200. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira, até o fim deste ano, quase R$ 16 bilhões. O trabalhador tinha que ir ao banco pedir o crédito. A medida provisória, ela dá autoridade aos bancos para fazer já o crédito. Então, isso é muito importante, então, libera-se automaticamente. Quem for correntista do Banco do Brasil e que tenha direito a receber o PASEP, nós faremos pela primeira vez na história crédito direto em conta corrente. Como as contas inativas do FGTS, o governo estima que os saques do PIS-PASEP devem aquecer a economia. O saque do PIS-PASEP é positivo para os beneficiados, mas é também mais um estímulo para a retomada do crescimento e do emprego. Se somarmos a essas medidas as contas inativas do fundo de garantia, nós vamos chegar a quase R$ 60 bilhões que foram injetados na economia neste período. Não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo, que se aumentou também o otimismo nas vendas da mais variada espécie. Portanto, o nosso governo está ajudando a movimentar a economia. Reitero que serão mais clientes dos submercados e das lojas e comprando mais. Para mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode acessar o site da Caixa Econômica, baixar o aplicativo Caixa Trabalhador no celular ou ligar no 0800 726 0207 para o PASEP. Mais informações no site do Banco do Brasil. Outra medida anunciada pelo presidente Michel Temer foi a redução pela segunda vez no ano da taxa máxima de juros cobrados em empréstimos consignados para servidores públicos, federais, aposentados e pensionistas. Para servidores, a taxa vai cair de 2,2% para 2,05% ao mês. Para aposentados e pensionistas, a queda será de 2,14% para 2,05%. Nós temos trabalhado incansavelmente pela redução da inflação, pela queda consistente dos juros e, graças a Deus, temos tido sucesso. E foi graças a isso. E esta é uma segunda notícia, notícia boa, é que foi possível reduzir o teto dos juros do chamado crédito consignado. Esta é uma outra medida, que é aquele concedido a aposentados e pensionistas, a servidores públicos federais. É, portanto, a segunda redução este ano. segue e seguirá sempre o firme compromisso que temos com a agenda de reformas que está mudando o Brasil. Nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.